Eu vou explicar de forma bem breve o conceito dessa máquina, que é a selecionadora eletrônica. O produto entra na parte superior, depois nós temos um dispositivo que controla a vazão. Saindo daqui, ele cai numa bandeja, ele vai deslizar por aqui. Essa bandeja tem a função de alinhar os grãos. Saindo da bandeja, nós temos câmeras posicionadas na parte frontal e na parte traseira. Essas câmeras vão fotografar todos os grãos que caem. Tendo essas imagens, a máquina consegue identificar os grãos que têm cores diferentes e ela utiliza válvulas pneumáticas que abrem para expulsar os grãos de cor diferente do fluxo. E aqui nós temos as saídas. Essa saída aqui seria do resíduo e essa saída de trás seria do produto selecionado. E aí Vamos ver então o resultado. O resultado obtido na seleção de arroz. Nós temos aqui o produto selecionado, arroz branco e neste lado o resíduo, que são grãos de arroz em casca. Tchau. 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 Tchau.